Cientistas acreditam que existe 10 dimensões. Se você não sabe o que é dimensão, eu vou te explicar nesse vídeo. Dimensão é pra onde você pode se movimentar no espaço. Por exemplo, seres da primeira dimensão, são chamados seres unidimensionais, eles só podem andar pra frente e pra trás, como se fossem uma linha reta. Já seres da segunda dimensão, eles podem andar pra frente e pra trás, pra cima e pra baixo. Como por exemplo, era nos jogos de videogame antigamente. Já seres da terceira dimensão, chamados de 3D, são seres que podem se movimentar pra frente e pra trás, pra cima e pra baixo, e pra esquerda e pra direita. Antigamente acreditávamos que nós éramos seres da terceira dimensão. Mas depois que foi descoberto o tempo, tudo isso mudou. Nós descobrimos que somos seres da quarta dimensão. E não para por aí. Depois da quinta dimensão, coisas incríveis começam a acontecer. Você começa a ter superpoderes. Algumas teorias dizem ser possível viajar no tempo. E isso poderia ser feito pelo menos de duas formas. A mais simples seria congelar seu corpo e descongelar no futuro. A segunda seria pegando uma carona na teoria da relatividade de Einstein. Segundo essa teoria, seria possível fazer viagens para o futuro com a dilatação do tempo, obtida viajando a velocidades próximas a da luz. E tem gente realmente acreditando que isso será possível em breve. O professor da Universidade de Comfort, nos Estados Unidos, Ronald Malek, ficou famoso em 2006 por seu projeto baseado em um conjunto de raios lasers em forma de espiral que teriam potência suficiente para deformar o espaço-tempo, permitindo a viagem para o passado e para o futuro. Ao longo de sua carreira de mais de 50 anos na ciência, Stephen Walken lutou contra várias doenças debilitantes. Mas o que mais impressionou a comunidade científica desde sua tese de doutorado em 1966 até seu artigo final em 2018, concluído dias antes de morrer aos 76 anos, foram suas teorias tidas como bizarras ou extravagantes. Mas com o tempo, muitas foram comprovadas. Uma delas foi a existência de buracos negros. Até então era só uma teoria de Stephen Walken, mas hoje sabemos que tudo isso era verdade. Com origem na teoria da relatividade geral de Einstein, o tema foi debatido por décadas. No início dos anos 70, Alckin combinou as equações de Einstein com as da mecânica quântica, transformando a teoria matemática de algo um pouco mais concreto. O físico, porém, só teve a teoria totalmente comprovada em 2019, quando o telescópio Event Horizon obteve uma imagem direta de um buraco negro supermassivo escondido no centro da galáxia Messi. Você já parou para pensar que o nosso universo pode ser o buraco negro de outro universo? Essa história de que pode haver um outro lado do buraco negro deu origem a uma teoria. O físico Lays Mullen, do Instituto do Canadá, foi quem propôs formalmente essa ideia no final dos anos 90. Tem lógica a se considerar que o Big Bang foi o começo de tudo do espaço-tempo, enquanto no interior de um buraco negro o tempo e espaço acabam. Isso significa que nosso universo tem um pai, tem um avô, toda uma genealogia por aí. Então, o universo poderia ter filhos também, e herdariam as características cosmológicas do universo pai, com pequenas variações. Isso está relacionado à teoria da evolução, ou seja, universos que têm mais buracos negros, ou que criam mais buracos negros, se reproduzem mais, e assim compõem a maior parte da população de universos. Há uma teoria que diz que seria impossível para o ser humano construir as pirâmides do Egito naquela época. Então, o que acontece é que a civilização humana já foi muito mais avançada do que é hoje, só que houve um evento catastrófico que quase extinguiu a humanidade, fazendo assim os seres humanos retroceder no tempo e começar a civilização tudo de novo. E nas próprias pirâmides foi deixado pista sobre isso, e aerógrafos gravados nas paredes das pirâmides mostram seres muito mais avançados que nós. Outra coisa também é que seria impossível hoje, com a tecnologia que temos, fazer tais pirâmides, porque elas são feitas de pedras muito pesadas, retiradas de montanhas a milhares de milhas de distância. Outro fato intrigante sobre as pirâmides do Egito é que elas estão perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. As três pirâmides estão perfeitamente alinhadas com a constelação de Órion. Será? Seria isso mera coincidência? E aí, você já ouviu falar sobre o buraco de minhoca? O buraco de minhoca é uma teoria que consiste em dobrar o espaço-tempo para poder ligar um ponto a outro no universo, criando uma espécie de túnel. A ideia do buraco de minhoca é não precisar utilizar velocidades extremas para poder atingir outros cantos do universo, e sim criar um atalho para poder chegar a longas distâncias. A ciência acredita que o espaço é uma espécie de pano, ou um papel deitado, como quiser. Uma folha, melhor se dizendo. Digamos que essa folha é o plano do espaço-tempo. A ideia do buraco de minhoca é poder ligar este ponto a este ponto no universo, fazendo uma dobra. Notou que os dois pontos da extremidade se juntaram? Então, ao invés de você percorrer daqui até aqui no outro lado, você simplesmente cria um túnel e atravessa de um lado para o outro. Essa é a ideia dos cientistas com relação ao espaço-tempo. Só que isso não passa de uma teoria. Na prática, seria uma coisa bem diferente. Primeira coisa, para você conseguir criar um buraco de minhoca, teria que ter gravidades extremas, tipo de uma estrela de nêutrons, ou até mesmo de um buraco negro. Stephen Hawking já citou que buracos de minhocas existem, só que num tamanho microscópico. Uma explicação boa que eles usam é no filme Interestelar, onde eles usam um buraco de minhoca para chegar num sistema solar que tem um buraco negro gigantesco, chamado gargântua. Só que para criar um buraco de minhoca, a coisa é tão complexa que a ideia do diretor do filme foi fazer com que a civilização aqui da Terra vivesse numa época muito avançada, e já com muito mais tecnologia do que temos hoje em dia. Outra coisa que o filme não menciona é que, para você abrir um buraco de minhoca, como eu citei no começo do vídeo, você precisa de gravidades extrema. Então, automaticamente, como a teoria da relatividade de Einstein, que hoje já é comprovada, ao você conviver em gravidades extremas, automaticamente você viaja no tempo. Porque para as pessoas que estão em gravidades extremas, o tempo para elas passa mais devagar. Então, ao você passar por um buraco de minhoca, automaticamente você estaria viajando no tempo para o futuro. Se você gosta de astronomia, você muito provavelmente já deve ter ouvido falar sobre a teoria da Terra plana. E os que concordam com essa teoria são chamados de terraplanistas. A ideia de uma terra esférica apareceu na filosofia grega com Pitágoras, no século VI a.C., pois antes disso acreditavam-se que a Terra era plana. Mas mesmo muito tempo depois, em pleno século XXI, essa ideia vem ganhando espaço na mente de muitas pessoas. Apesar dos fatos científicos e das evidências óbvias da esferacidade da Terra, teorias da conspiração da Terra plana são definidas pelas sociedades modernas da Terra plana, cada vez mais presentes nas mídias sociais. Algumas pessoas acreditam nessa teoria devido a relatos bíblicos sobre uma Terra plana protegida por um domo. Quem acredita nessa teoria acha que a Terra é o centro do universo e que o Sol e a Lua giram dentro do domo.